Não digas nada, supor o que dirá a tua boca velada, é o vinho já, é o vinho melhor do que o dirias. O que és não vem a flor das frases, nem dos dias, és melhor do que tu, não digas nada, se, graça do corpo inú, que invisível se vê. O poema Não digas nada, de Fernando Pessoa.